Ora bem, mais um vídeo para apresentar este pincel, já conhecido por alguns, é o S'more Barbear Clássico 2019, é uma missão limitada do Fórum Português Barbear Clássico. Este pêlo, pêlo de mistura, 50% de javali, 50% de chuco, finance to band. Tudo começou em 2011, com este fantástico pincel que é o Caravela, foi uma edição de 2011, entre o Fórum Barbear Clássico e o Espanhol, fora feitado. Este pêlo, muito bom, as pessoas gostaram muito, um pouquinho de pêlo a mais, sim, mas muito bom, combina a firmeza com a suavidade. No ano a seguir, foi lançado este pincel, um cabelo lindíssimo. É muito difícil de fotografar este cabelo, mas o cabelo é lindíssimo. Que o custo esteja correto, tá, 2012. No mesmo ano, para um Fórum Americano, de Shave Nock, aqui está, o mesmo tipo de pêlo, o não mais pequeno, mais curtinho, muita firmeza este pincel. Não gosto de desmão na cara, é muito bom mesmo. Também para mistura. Este pêlo estava a ser muito sucesso. A Smog, de se lançá-lo até ao Sock. Pêlo de mistura, também, 24 milímetros. E depois, com os novos cabos. Prefé novos cabos, a Smog tem novos cabos. Com os novos cabos, com os novos cabos. Vou mostrar, este pincel está novo, está novo, mesmo novo. Tinha aqui, com duas utilizações. Já está molho em água. Vou colocar num sabão fantástico, muito bom, do Hugo Silva, que é o Dardesano. E isso, ao limitado de 2017, eu for a um barbiar clássico. Estou a fazer aqui uma espinha. Uma espuma com muita facilidade, uma pressão muito boa de desempenho. O aroma fenomenal. Apenas já não vai haver mais ovo. Tens que pensar nisso. Vou usar agora uma taça inquebrável, do Pereira. Essa taça é mesmo inquebrável. Tem umas ranhuras que ajudam a eliminar as bolhas de ar na espuma. A espuma é muito mais rápido. Muito mais. E pronto, já está. A suavidade disto é brutal. Podem abrir. Olimentos rotativos. Olimentos pintores. Como podem ver, ele está novo. Dois usos e ainda está a perder pele. É normal. Não se assustem. Em relação à espuma. Brutal. É um pincel muito bom mesmo. E agora esse aroma. Aproveite o pincel. Comprem. Há poucas unidades já disponíveis. É um pincel muito bom. Depois de acabar. Devido a alguém vender. Usem-no. Como é um pincel de mistura. Demora um tempo. Até ficar no ponto. Há pessoas que adoram. Esse processo de desprevar o pincel. Inicial. Há outros que já gostam dele. Já desprevado. É gosto pessoais. Há pessoas que gostam de javali. Outros que gostam de texu. Outros que gostam de tom sintético. Outros de escaval. Gostos diferentes. Isto sabão é fenomenal. Bem. Bom fim de semana. Protejam-se. E bons maravilhosos. Bom fim de semana.